Meu nome é Rafael Medeiros, sou fotógrafo estilo, vim de Recife para adquirir esse conhecimento aqui com a Drone Visual. Eu nunca tinha voado com um drone e quando eu me comuniquei com eles, eles disseram, não, pode ficar tranquilo que você vai sair daqui com toda noção básica de pilotagem e tal. E realmente, além da estrutura, do carinho, do respeito, do companheirismo, parceria que a gente tem com o Jonas e com o atendimento da Drone Visual, é fascinante estar com essa nova tecnologia na mão, né? E assim, drone é futuro, então a gente tem que estar se atualizando o tempo inteiro para fotografar, para filmar, para o que for. E assim, se quiser buscar uma especialização de qualidade e profissionalismo, pode procurar Drone Visual, que aqui foi a melhor coisa, assim. Fora o visual que a gente tem aqui na escola, né? Enfim, pode vir aqui 100%. Obrigado. 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 Obrigado.